Que legal, hoje eu tô sozinho em casa, vou aproveitar e fazer o que eu gosto. Deixa eu sintonizar as duas músicas aqui. Deixa eu sintonizar as duas músicas aqui. Eu lembro do que chorar, recebo o meu calor e me penso em se entregar. Deixa eu sintonizar as duas músicas aqui. Aí!